Uma dúvida muito comum quando você começa a praticar magia cerimonial é em relação aos processos de fabricação de ferramentas de um modo geral. Não só a fabricação, mas também a consagração dessas ferramentas. Então na magia cerimonial, para você fabricar as ferramentas, tais como círculos, tábuas de evocação, seja de goete, seja de magia angelical, você precisa de instrumentos que vão te possibilitar a criação daqueles itens. Como por exemplo, pincéis, tintas, lápis, etc, madeira, para você fazer selos, você tem o papel, às vezes papiro, couro, metal. Então existe aí uma série de ferramentas que são utilizadas para fazer a fabricação de itens da magia cerimonial, que como vocês sabem, magia cerimonial envolve muita parafernália ritualística. E uma das grandes dúvidas é, em relação a certas ferramentas, a certos itens, coisas que você coloca no altar, coisas que você usa para fabricar outras ferramentas, que não possuem uma consagração catalogada em grandes grimórios. As clavículas de Salomão, que é um dos grimórios de magia cerimonial mais famosos que existem, e que traz aí vários segredos, vários métodos de exorcismo e de purificação e consagração de itens, tais como pincéis ou penas, antigamente era usada pena, mas a gente adapta para pincel, tintas, tecidos, tem uma série de coisas lá que as clavículas ensinam você a como estar exorcizando e a como estar consagrando. Para quem não sabe, vale sempre lembrar, é sempre interessante você estar exorcizando, purificando, consagrando os itens que você vai utilizar dentro das suas práticas, sejam ferramentas para construir outras ferramentas, sejam coisas que você vai colocar no altar, é interessante você sempre purificar e também consagrar. Por quê? Porque quando você pega, sei lá, por exemplo, uma tinta ou uma vela que você vai comprar para usar dentro de uma ritualística, ela vem com a energia profana, energia de pessoas, você não sabe quem entrou em contato com aquela ferramenta, você não sabe quem entrou em contato com aquela tinta, com aquela vela, então esses itens que a gente compra no mercado, nas lojas, eles vêm carregados de energia indesejável, indesejável no que diz respeito aos rituais de alta magia, seja eles de goete, a magia angelical ou magia planetária, então tudo aquilo que você for utilizar, é interessante a consagração e principalmente a purificação desses itens. Então por isso vários Grimórios falam sobre os exorcismos, exorcismo seria uma palavra muito exagerada aí para purificação, quando eu falar aqui exorcismo, quando vocês lerem exorcismo nos Grimórios, quer dizer purificação, purificação de itens, certo? É apenas uma linguagem antiga para dizer uma coisa muito simples que é pegar um item que está com uma energia humana indesejada, aleatória, que você não sabe qual é e você quer aplicar isso nas suas práticas de magia, você vai purificar. O problema é que nem todos os itens que a gente usa hoje em dia, eles têm catalogado em Grimórios, então por exemplo, você não vê dentro de um Grimório a consagração de um compasso, de uma régua, de uma borracha, de uma cola que você vai utilizar, porque essas não eram ferramentas muito comuns lá, sabe, há 500 mil anos atrás. Então você tem consagração de coisas muito básicas, como as penas, os pincéis, as tintas, tecido, outras superfícies, mas certos itens modernos, por exemplo, você tem um incensário, tem um castiçal e você quer colocar esse incensário, esse castiçal que você comprou ali dentro das suas práticas e você não sabe como exorcizar ele porque o Grimório não mostra. Então, eis aqui a grande pergunta, como exorcizar, como purificar e consagrar itens que você deseja utilizar, mas que o Grimório não mostra? Adaptação, pessoal, a gente tem que sempre nos atentar à questão de que a magia, de um modo geral, não é uma receita de bolo. O que está ali nos Grimórios, aquelas consagrações, aqueles exorcismos, foram coisas criadas por pessoas, assim como eu, assim como você. Então não existe nada de muito místico por trás de uma oração de consagração. Se você reparar nas clavículas, consagração de tinta, consagração de penas, é uma coisa muito simples, é apenas uma frase ou duas, três frases no máximo que você profere que vai fazer a consagração daquele item. No vídeo passado a gente conversou sobre o poder do verbo, então esse vídeo é uma extensão sobre o assunto da semana passada, que foi o poder do verbo. Aplicar o poder do verbo para que você mesmo possa criar as suas consagrações de itens, e itens que não estão catalogados. Se você repara nas entrelinhas dessas consagrações, aqui no YouTube tem algumas delas, tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre a consagração e a fabricação do círculo mágico de tritêmios, tem vídeo de água da arte, tem vídeo das velas e como exorcizar as chamas das velas, tem um monte de coisa que vocês podem procurar ou consultar diretamente nas clavículas, lá dentro do capítulo das consagrações desses itens, e vocês vão reparar que é sempre um comando verbal de início, como por exemplo, eu lhe exorcizo, eu lhe consagro, eu lhe purifico, eu lhe santifico, coisas do gênero. Sempre começa assim, a grande maioria começa assim, com esse comando verbal de purificação. Depois, normalmente sempre vêm nomes divinos, nomes de poder, chaves de poder. Então, eu lhe purifico, eu lhe consagro, eu lhe exorcizo em nome de Adonai, em nome de Aguilar, em nome de Heie, Teta Gramatom, etc. Para cada tipo de consagração, para cada item, você vai ver uma variação desses nomes divinos. Mas, qual que é o misticismo por trás disso? Você faz um comando verbal para aquele objeto que está na sua frente, e através do poder do verbo, você emana uma energia pessoal sua para cima daquele objeto. Por exemplo, eu lhe exorcizo, eu lhe purifico. Você está emanando uma energia própria sobre aquele objeto, para que as energias se dispersem. Então, você pode fazer isso através da voz, ou pode fazer, por exemplo, apontando a baqueta, apontando a d'água, coisas do gênero. E aí você acrescenta nomes divinos, que são nomes que trazem uma energia sutil, uma energia positiva, que é superior àquela energia negativa que está impregnada no item. E através dessa energia positiva de alta vibração de um nome divino, você sobrepõe a energia negativa mundana que está ali naquele objeto. Depois de você ter dado o comando de exorcismo, purificação, santificação, depois de ter pronunciado algum, um ou mais nomes divinos, ou chaves de poder, você dá algum tipo de comando secundário, terciário, como uma espécie de propósito. Você dá um propósito àquela ferramenta verbalmente. É como se você estivesse dando vida para ela no mundo astral. Então, por exemplo, lá, Então, você vai colocando ali, através da sua fala, veja bem, você está colocando um comando, uma agregação de energia para purificar, para limpar aquele item, vai botar um nome divino em cima, seja ele qual for, qual chave de poder for para sobrepor a energia mundana, através desse nome de poder de uma vibração mais elevada, e depois você dá um propósito, você dá algum outro comando. O propósito é para que aquela ferramenta vai te servir, qual que é o objetivo dela dentro de uma ritualística. Você também pode colocar proteção nesses itens, para que esses itens não sejam mais purificados, purificados não, perdão, para que esses itens não sejam mais profanados. Então, é muito comum, por exemplo, dentro das operações com incensos, com chamas de velas, ou até mesmo de carvão, você colocar que nenhum mal pode se apropriar daquela ferramenta ali. Então, você coloca até mesmo uma proteção dentro daquele objeto, através do quê? Do verbo, da fala. Então, não existe uma receita de bolo, não existe um grande mistério por trás desses métodos, dessas técnicas de fabricação e de consagração, exorcismo desses itens. Muito do que está ali você pode, caso não tenha catalogado, até mesmo para os que já estão catalogados, você pode fazer os seus próprios exorcismos, as suas próprias consagrações, usando apenas essa base, esse alicerce, esse básico que já tem. E, novamente, revisando o que seria esse básico, um comando de exorcismo, de purificação, um comando através de um nome divino, você proferir um nome divino para sobrepor energia, você vai dar um propósito para aquele item, e vai, se caber na situação, você vai proteger ele, você, enfim, vai botar uma carga mental, uma carga verbal sobre aquele item para programar ele. Imagina quando você diz, ah, eu lhe purifico, você está tirando toda a energia. Então, o item está neutro. Agora, você vai meio que programar, como se ele fosse um robô astral, só um exemplo besta para ficar mais fácil de entender. Então, você, ele está lá, ele está neutro, ele não tem um objetivo. Então, você, através da sua fala, através do seu verbo, você programa aquele item para dar um propósito para ele, dentro da operação de magia. Então, dessa forma, você tem um item que está com uma energia neutra, depois, se você santificar ele através de nomes divinos, você vai obter um item com uma energia mais elevada, com um padrão vibracional mais elevado, e com um propósito específico para somar energeticamente dentro de uma liturgia. Para quem é meu aluno de magia cerimonial, lá do Corvido Eremita Academy, tem um material de apoio que eu solto lá em uma das aulas de fabricação, que é uma pequena consagração geral, para itens gerais, que eu mesmo fiz. Que é uma coisa muito básica, que é basicamente, Eu lhe exorcizo, eu lhe purifico, ó criatura tal, ou ó criatura inanimada de Deus, se referindo a um objeto, então você pode tratar o objeto pelo nome, sei lá, vamos supor que você tenha um incensário, aí está ali o incensário que você acabou de comprar, e aí você coloca ali o incensário, e vai apontar a baqueta, ou a d'água, ou só com a mão mesmo, e vai falar, Eu lhe exorcizo, ó criatura inanimada de Deus, ó incensário, pelos nomes de Adonai, pelos nomes de Aguilar, para que tu me sirvas como auxílio nas operações da Santa Arte, que assim seja, Amém. Pronto. Extremamente fácil, extremamente prático, direto, objetivo, faz toda a diferença, toda a diferença, uma simples frase, vai fazer com que aquele item, a energia daquele item, ela se transmute totalmente, e ela se enquadre bem dentro, das outras ferramentas de magia ceremonial, que estão sendo também devidamente consagradas, purificadas, e vão somar energeticamente no rito. Então percebam que não há nenhuma grande dificuldade, o negócio é confiança, vocês têm que confiar que o verbo, e de fato ele pode mudar a energia das coisas, e você faz uma consagração intuitiva, na hora de improviso, mas seguindo sempre a base. Se você reparar, novamente falando, se você reparar em outras consagrações, que estão em diferentes grimórios, você vai verificar uma semelhança entre elas, essa semelhança é sempre daquele jeito que eu falei, eu lhe exorcizo, lhe purifico, lhe santifico, falo os nomes de Deus, dá um propósito, que assim seja, amém. Pronto. Dá para adaptar de infinitas formas, com infinitos nomes de poder, você pode até fazer dentro dos nomes de poder, da sua egrégora, de repente você não trabalha com magia salomônica, não tem afinidade com os nomes do judaísmo, do cristianismo, você adapta isso para os nomes de poder da sua vertente. E depois você vai colocar o propósito de maneira neutra também, então isso se aplica a muita coisa, muito mais coisas além do que goete, além do que magia angelical, e magia planetária. E tudo isso se dá como? Através do poder do verbo, através do poder da fala, exercendo a sua vontade, e colocando confiança, colocando essa carga mental, emocional e verbal em cima de um determinado item. É assim que você faz a consagração de itens que não estão catalogados. Não precisa se preocupar com confiança. Executem essa dica que eu dei aqui para vocês, e alguns próximos ritos, para vocês verem a diferença de como que é. Então, é algo normal, é algo de se compreender. Não dá para catalogar todos os objetos da face da terra dentro de um grimório. Então, os magos antigos provavelmente já escreviam só o básico do básico dos exorcismos, das consagrações, já tendo em mente que se surgisse algum objeto diferente, um outro mago simplesmente adaptaria, simplesmente trocaria algumas palavras, pegaria uma parte de uma consagração, somaria com outra, juntaria e criaria uma nova. Então, essa é uma das responsabilidades que nós, magistas modernos, temos que ter. A gente não pode depender de grimório antigo. A gente precisa ter mais confiança, utilizar como base, utilizar como uma referência esses textos antigos e criar os nossos próprios textos dentro de liturgias. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essa dica, essa pequena dica, possa ter somado de alguma forma para vocês. e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!